Música Dois itens foram analisados durante a reunião da Comissão de Meio Ambiente. Ambos receberam parecer favorável. O substitutivo à proposta da vereadora Carol Ribeiro, do PSDB, prevê que a pessoa que deixar de prestar socorro ao atropelar um animal poderá ser enquadrada nas penas previstas no Código de Bem-Estar e Proteção Animal, no artigo que trata dos maus tratos. O presidente da comissão, Edmilson, do PSOL, explicou o parecer emitido. Nós analisamos esse projeto, é um projeto que prevê a obrigatoriedade, embora pareça o óbvio, mas infelizmente tem muita gente que acaba atropelando um animal, não presta nenhum tipo de socorro. E às vezes até as pessoas que estão ali no entorno demoram a entender que ali tem uma vida, que ali é importante que a gente preserve, diminua o sofrimento do animal. Então o projeto da vereadora estabelece normas e regras de obrigatoriedade do socorro aos animais atropelados na cidade. E nós aprovamos esse projeto de lei porque entendemos que ele tem um impacto importante na nossa cidade, porque infelizmente ainda a gente tem uma quantidade muito grande de animais de rua perambulando pelas vias da cidade. O outro projeto aprovado pela comissão é do presidente da casa, Martelo do PDT. A medida disciplina a licitação sustentável para a aquisição de bens, contratação de serviços ou realização de obras pela administração pública municipal com a adoção de critérios ambientalmente corretos e economicamente viáveis.